Música Assista agora, Programa Seguro. Programa livre para todos os públicos. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América dos Previdência e Investimentos. Se aborrecer pra quê? Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Tóquio Marini Seguradora. Há mais de 50 anos levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Música Boa noite. A Zurich desenvolve soluções que ampliam o conceito de proteção para os riscos de engenharia, prestando consultoria de seguros nos diversos setores da indústria, comércio e serviços. São cobertas desde obras civis de pequeno porte, até a implementação de grandes projetos, como as de infraestrutura, telecomunicações e energia. E para falarmos desse assunto, vamos receber hoje Fábio Silva, superintendente de riscos de engenharia da Zurich Seguros. O programa Seguro está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa Seguro. Hoje recebendo o Fábio Silva, superintendente de riscos de engenharia da Zurich. Fábio, muito obrigado pela tua presença. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado e eu agradeço o convite. Estou à disposição para esclarecer o que eu acho. E Fábio, qual é o posicionamento da companhia? Como é que ela foca o risco de engenharia? Ou qual é o foco da companhia no segmento de risco de engenharia? A Zurich hoje, ela atua basicamente desde pequenas obras até as grandes obras. Hoje, mais focado nas grandes obras de infraestrutura. A gente hoje tem, hoje, em portfólio, grandes obras que vão desde os estádios de futebol para a Copa do Mundo, obras de Olimpíadas, os investimentos do PAC e obras de metrô. Fábio, para nós, corretores de seguro, as pequenas obras, é uma coisa mais ou menos que a gente já está familiarizado. A gente pode discutir um pouquinho um produto com mais, menos cobertura, mais, menos franquia, mas a gente já sabe. Eu acho que o corretor tem, o público que está nos ouvindo, nos assistindo, tem um pouco de curiosidade. Essas obras de grande porte, qual é o trabalho, qual é o conhecimento que uma companhia de seguro tem que ter para poder avaliar aquele risco, que não é um risco comum. Se nós pegarmos um estádio de futebol ou uma ponte enorme, como é que vocês olham para esse tipo de risco sem ter medo? A gente tem um trabalho, na realidade, não é o trabalho só da subscrição. A Zurique possui engenheiros capacitados para analisar risco, assim como possui outras áreas dentro da companhia que nos auxiliam. A gente tem, e aí usando um pouco do grupo Zurique mundialmente, nós utilizamos pessoas especializadas em determinados tipos de riscos. Então, se hoje a gente fala de riscos, por exemplo, de estádios de futebol, a gente buscou isso já quando o Brasil foi escolhido como país sede da Copa, a gente já buscou com os países que já passaram por essa experiência, seja uma Copa do Mundo, uma Eurocopa, de como a Zurique trabalhou para esses tipos de eventos. Então, a Zurique hoje tem especialistas do mundo inteiro, então, para cada tipo de obra que a gente tem no Brasil, que é uma complexidade maior, a gente tem dentro do grupo especialistas que possam nos auxiliar na análise do risco. Poderíamos dizer que há um intercâmbio de informação e há também um intercâmbio físico? Um underwriter ou um engenheiro teu aqui vai lá, vai se atualizar, vai entender na prática como isso é feito? Sim, a Zurique promove para os seus engenheiros, seus analistas, treinamentos, seja aqui no Brasil, seja fora, no exterior, ou seja na Casa Matriz, ou em algum outro país que a Zurique às vezes promove eventos. Além disso, a gente tem uma comunicação muito aberta com esses engenheiros, com esses especialistas do mundo todo, a gente tem um mapeamento dentro da Zurique, cada especialista, aonde, que setor da indústria, ou setor de construção, ele é especialista, que ele sempre nos atende. Também, nos grandes riscos, a gente acaba convidando esses especialistas para vir para o Brasil e conhecer melhor o sisco. Então, há um intercâmbio frequente dentro da companhia. Fábio, um sinistro de um grande risco, ele vira um case de estudo, vocês pegam aquele sinistro, não importa se é a Zurique, se é de outra companhia ou de algum outro ressegurador, e dão uma dissecada, falam assim, aonde teve o problema aqui? Isso é usual? Pegar o sinistro e olhar e tirar informações daquilo que ocorreu? Dentro da companhia, a gente tem uma regra, que a área que faz a subscrição do risco, ela também precisa participar do sinistro, né? Apesar, a gente tem uns profissionais na área do sinistro, mas a gente busca acompanhar o sinistro, até para dar também um atendimento para o corretor e para o cliente, né? Não é na hora da venda, mas também na hora que ele mais precisa, que é no sinistro. Além disso, a gente tem um banco de dados internos, que todo e qualquer sinistro a gente coloca dentro desse banco de dados, para que os outros países também possam aprender com os sinistros o que aconteceu em cada país. Então, a gente tem esse banco de dados, sempre quando vê algum tipo de risco, um risco novo, um risco mais complexo, a gente sempre faz essa consulta para ver se outro país já teve esse tipo de sinistro, consegue, enfim, ter uma melhor experiência. O sinistro ainda é a melhor forma de se aprender a fazer o seguro corretamente, né? Isso não muda. Não muda, é. Fabio, nós estamos vivendo um momento econômico agora, um pouquinho, deu uma paradinha, mas a gente está vivendo um momento especial para esse foco que a Azuric tem. As obras do PAC, que estão aí, bem ou mal, algumas andando mais rápido, outras mais lento ou não andando, mas a gente tem um grande número de obras. A gente tem os eventos como tivemos a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíada. Isso deu, refletiu muito dentro da companhia, vocês aproveitaram essa maré, vocês tiraram partido desse momento importante para o Brasil? Bastante. Nós, há quatro anos, nós estamos nos preparando para esse momento, sabendo desses eventos que iriam ocorrer no Brasil. Basicamente, hoje, quase todas as obras para a Copa e Olimpíadas já estão seguradas. A Azuric participa de grande parte dessas construções, além, ainda, a gente continua, ainda, atuando também nesses investimentos do PAC. Então, a Azuric, ela saiu há quatro anos numa posição de décimo segundo e hoje atua entre as três primeiras no mercado. E, nesse pouco período, ela deu esse salto de posição. Deu esse salto, isso. Ok. Fabio, nós vamos para o nosso intervalo comercial e, na volta, eu vou querer saber um pouquinho, não só do futuro dessas obras, mas também o futuro das posições da Azuric em relação aos demais riscos de engenharia. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí, nós voltamos já já. Você sabia? Considerando todos os acidentes indenizados, seguro DPVAT, 77% eram vítimas do sexo masculino. De segunda a sábado, Gabriel Cruz e Estela D'Antijo comandam a bancada. Maria Lídia Flandoli entrevista especialistas e grandes personalidades. Os repórteres vão às ruas e as notícias ganham a análise de um seleto grupo de comentaristas. Os fatos chegam até você com o Jornal da Gazeta. De segunda a sábado, 7 da noite. É menino ou é menina? Vai que a sua empresa não tem uma equipe assim. Aí é melhor contar com o seguro saúde da Bradesco Seguros. É um garoto. Vai que... O Bradesco Seguros é melhor ter. Depois que o Valdir quebrou os braços em um acidente de moto, as coisas ficaram mais difíceis. Almoçar ficou mais difícil. E o banheiro ficou mais difícil. É, tudo ficou mais difícil. Ainda bem que pedir o seguro DPVAT ficou mais fácil. Em caso de acidente de trânsito, você mesmo pode solicitar a indenização nos pontos de atendimento. E agora também nas agências dos correios de todo o Brasil. É rápido e gratuito. DPVAT. O seguro do trânsito. Eu queria fazer um apelo para os empresários, para eles abrirem as portas, darem uma oportunidade para os nossos jovens. Curiosidades do Brasileirão. De todas as vezes, no campeonato brasileiro, ele levantou a taça por cinco vezes. Mas não é jogador, não. É Vanderlei Luxemburgo, técnico colecionador de títulos, que mostrou que sabe tudo na hora de levar uma equipe para uma vitória. Curiosidades do Brasileirão. Na TV Gazeta, tem. Carlos, seu carro já está pronto e você ganhou um desconto de 40% na franquia. Olha, meu corretor falou que o seguro Mafri Auto era ótimo. É, e você tem indenização em até cinco dias úteis para perda total, página personalizada na internet e assistência emergencial para grávidas. Tratamento VIP, hein? É isso, casa grande. Fica tranquilo, você é uma celebridade. A gente promete tratar você do mesmo jeito que trata todo mundo. Seguro Mafri Auto. Completo para todo mundo, porque é feito por pessoas que cuidam de pessoas. As melhores músicas. O programa seguro está de volta e continuamos a nossa entrevista. Vamos falar sobre o mercado de seguros para grandes obras, o cenário econômico e sobre a posição da companhia em relação ao risco de engenharia. Boris, é com você. Estamos de volta com o programa seguro desse domingo, com o Fábio Silva, superintendente de riscos de engenharia da Zurich. Fábio, se eu não fizer a pergunta, os nossos colegas corretores, securitários e o nosso público não vão me perdoar. No Brasil, vocês seguraram diversas obras e dentro dessas obras, alguns dos estádios, e eu sei que um deles é mais importante do que os outros, mas eu queria que você falasse quais desses estádios a Zurich teve presente oferecendo essa proteção indispensável para o tipo de construção, o tipo de obra que está sendo realizada. A Zurich, hoje ela fez o seguro das obras do estádio do Maracanã, da Arena Brasília, da Arena Fonte Nova e da Arena Corinthians. Você deu um sorriso especial quando você falou da Arena Corinthians, então eu já não preciso nem fazer nenhuma pergunta. E essas obras deram algum tipo de preocupação maior ou elas decorrem dentro da normalidade? Na realidade, como eu disse, a gente se preparou um pouco antes ou quando soubemos que a Copa ia ser no Brasil, a gente já começou a trocar essas experiências com as outras unidades a respeito da construção. E tivemos até alguns especialistas vindo para o Brasil para fazer uma pré-análise de como ia ser feita a construção dos estádios, cuja preocupação a gente tinha muito em relação à parte final da obra, que é a hora da cobertura, fazer a cobertura do estádio, e a gente tinha essa preocupação. Então, a Zurique atuou de forma focada, focada para alguns estádios, alguns estádios ela preferiu não atuar, mas dentro do que estava prevendo, dentro da quantidade de estádios que foram construídos para a Copa, a gente conseguiu atingir nossos objetivos. Você falou sobre o posicionamento da companhia nesses segmentos, os números realmente chamam a atenção pelo crescimento, e nós ainda temos um bom tempo aí dessas obras. E o resto do mercado do risco de engenharia, a Zurique está olhando com um pouco mais de atenção, ela também tem vontade ou ainda está focada nesses enormes riscos? Não, a Zurique, ela está de olho, na verdade, em todo tipo de risco. Hoje, o nosso foco realmente são as grandes obras, a gente tem a intenção também de atuar em riscos menores, que é aquele que dá um volume de prêmio para a companhia, que é a que sustenta mais, dilui o risco. Então, a gente acaba, é lógico, com todos os investimentos no país, além das seguradoras que já existem, acabaram vindo novas seguradoras para o mercado, focada para esse tipo de segmento. Então, assim, a gente olha também um pouco essa questão da concorrência, que hoje está um pouco, está acirrada. O corretor seguros, que está às vezes mais focado em outros ramos, demasiado automóvel, ele precisa se informar, ele precisa conhecer melhor o risco de engenharia. No momento em que esse corretor, parceiro da Zurique, simpático à marca da Zurique, ou ouviu dizer que o produto da Zurique realmente é muito bom, ele tem um apoio técnico na hora da venda, a Zurique disponibiliza algum, desde o treinamento ou até mesmo um acompanhamento a alguma grande construtora, alguma grande obra, o corretor, mesmo não especializado, tem chance? Tem, ele tem chance. A gente identifica junto com o corretor, às vezes até por ele ser focado num segmento, como por exemplo automóvel. Então, a gente tenta, junto com o corretor, mostrar o que cobre o risco de engenharia, as preocupações que ele deve ter com o seu cliente. A gente faz todo esse trabalho em conjunto com o corretor e assim que ele adquire o seguro, a Zurique ainda não para aí. Ela continua atuando junto com o corretor. A gente tem também uma equipe de engenheiros de campo que vai fazer as inspeções, eles vão a campo a analisar risco, oferece relatórios de recomendações para o cliente, recomendações essas que, é claro, não são específicas do negócio, que ele é o construtor, mais do que ele sabe do que ele está fazendo. Mas a gente mostra para ele uma visão um pouco mais ampla de risco e que, muitas vezes, o próprio engenheiro da obra absorve isso de uma forma positiva. Alguns corretores também, Fábio, têm uma impressão e, na minha avaliação, uma falsa impressão, que é um bicho de sete cabeças. Uma boa conversa com o engenheiro da obra, com o pessoal que cuida da obra, com um belíssimo questionário e uma importante vistoria, é o primeiro passo. Dá para desmistificar, dá para dizer para o corretor que não é um bicho de sete cabeças, que se ele tiver vontade, ele vai se familiarizar, ele vai se desenvolver e a companhia vai ajudá-lo nessa tarefa? Não é tão difícil, é? Não, não é difícil. Na realidade, o mercado acaba atuando, assim como você disse, na questão do preencher um questionário com informações básicas do risco. e, às vezes, ele, até por uma facilidade, que o mercado hoje, como está muito acirrado, ele consegue condições de forma rápida para apresentar para o cliente. Mas, muitas vezes, acontece que o que, às vezes, ele está contratando não é o que ele necessita. Então, eu acho que o corretor tem que ter essa preocupação de conhecer melhor o que ele está segurando, passar isso para a corretora com informações e pedir para que a seguradora ajude ele nessa análise de risco. Então, a Zurich, ela permite esse diálogo com... Hoje, a Zurich, ela não trabalha com um programa que você manda um questionário e sai uma proposta. A gente trabalha com o quê? Com informações para conhecer melhor, a gente debate com o corretor pontos que ali não foram observados, inclusive para ele montar um programa de seguros para o cliente dele, de forma que ele possa atender, enfim, tanto o próprio construtor quanto até o próprio proprietário que está contratando dele a obra. Então, não é um bicho de sete cabeças. Mas também não é tão simplificado. Ele não pode simplesmente mandar um questionário. Ele precisa mandar, inicialmente, o maior número de informações possíveis e, logo na sequência, depois a companhia fazer uma primeira análise, sentar com esse segurado e tentar desenvolver, sim, o modelo ideal, o desenho ideal daquela pólice. Isso, isso. Muitas vezes a gente, se a gente sente essa dificuldade, ao invés de dar um questionário e um pedido de cotação, a gente prefere ir com o próprio corretor na obra, conversar com o engenheiro, que a gente, de lá, a gente vai conseguir pegar informações da obra e, com isso, apresentar para o corretor e mostrar para ele o que, de fato, ele precisa para a obra, o cliente dele está bem segurado. Você falou em desenvolver com o cliente, alguma coisa que eu chamaria mais familiarmente um gerenciamento do risco, né? Quer dizer, corretor, segurado e seguradora juntos têm que olhar tudo aquilo que deve ser feito para não trazer problema nessa obra. O não fica mais difícil, mais escasso, quando as pessoas tentam realmente achar esse tipo de solução. Então, normalmente, são soluções para um risco de engenharia menor um pouco, mais comum aos corretores. São fáceis de ser atendido ou você vê que ainda tem uma certa dificuldade ou obras maiores? É. Ele tem uma dificuldade. Probras menores têm porque acontece muito do mercado, do próprio construtor. ele esquece do seguro, naquele último momento, ele precisa de uma possibilidade de tomar apólices de seguro. Então, o que acontece muito é, eu pecho um questionário e eu já tenho uma apólices. Para as grandes obras, não. Tem que começar a analisar muito antes de começar a obra. Exatamente, exatamente. E aí é um trabalho mais elaborado. Então, assim, um engenheiro hoje, por exemplo, da Zurique, com um grande risco, às vezes ele demora dois, três dias para fazer uma análise, né? Porque é muita informação. Ok. Fábio, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença, deixar aberto a você, aos seus companheiros da Zurique, tudo aquilo que a gente puder ajudar o corretor seguro no seu desenvolvimento, agregar conhecimento. O programa está aqui também para isso. Muito obrigado pela sua presença e eu espero que você volte mais vezes aqui para falar sobre os seguros com a gente. Agradeço e a gente fica à disposição dos corretores, no que precisar da Zurique e a gente está presente. Nós vamos para mais um intervalo comercial e, na volta, nós estaremos respondendo algumas das perguntas que vocês enviaram para a gente. Não saia daí, nós voltamos já já. Você sabia? O Brasil é o quarto país no ranking mundial de acidentes de trânsito. Um brasileiro morre a cada 12 minutos, vítima do trânsito. Sabe quem vai estar aqui no Todo Seu dessa segunda? Margarete Menezes. Enchendo esse estúdio de ritmo, harmonia e de muita brasilidade. Você gosta de mel? Eu adoro. Nós vamos conhecer os diversos tipos de mel que muita gente nem sabe que existe por aí. E como eu adoro bate-papo, eu converso com o ator Rafael Calomene e o diretor Pedro Granato. E com você também. Estou aqui te esperando. Todo Seu, nesta segunda, 10h20 da noite. Parabéns, você é um dos preferidos para a vaga. Obrigado. Até logo. Ainda não inventamos seguro para isso. Nem para isso. Muito menos para isso. Mas não quer Zurich que puder ajudar? Conte com a gente. Zurich Seguros. Cuidando de seus bens, sua vida e seu futuro. Porque o melhor da vida não pode parar, o seguro Allianz Auto oferece serviço de motorista que leva você do local do sinistro ao seu destino. Allianz, com você de A a Z. Falando com seu filho sobre o nascimento de um irmão. A vinda do irmão menor cria um impacto no irmão maior. Desta forma, ele se sente invadido no seu espaço. O ciúmes é natural. E ele pode apresentar alguns comportamentos regressivos, como voltar a fazer xixi na cama. O importante é que você envolva o seu filho. Mostre, desde a gravidez, o como vai ser legal ele ter um irmão menor. E envolva-o nos cuidados com o irmãozinho que está chegando. Assim, ele sentirá que ele está fazendo parte da família. Cuidar do seu filho é cuidar do futuro. É menino ou menina? Vai que a sua empresa não tem uma equipe assim. Aí é melhor contar com o seguro-saúde da Bradesco Seguros. É um garoto. Vai que... Ele será um garoto. Bradesco Seguros. É melhor ter. Campeonato Brasileiro pegando fogo. E você, torcedor, fica por dentro de tudo no Mesa Redonda. Neste domingo, você confere as emoções de Flamengo e São Paulo, Corinthians e Coritiba, Bahia e Santos. Não dê bola fora. Para saber tudo do brasileirão, fique ligado no Mesa Redonda. Neste domingo, nove e meia da noite. Estamos de volta com o programa Seguro. E se você quer assistir aos programas já exibidos ou quer enviar sua pergunta ou sua sugestão, acesse o nosso site, programaseguro.com.br e também acesse a nossa página no Facebook. Boa noite, Boris. Boa noite, Luciana. Agora é o momento da gente responder algumas perguntas que vocês telespectadores enviaram para nós. Vamos lá. Começando pela Priscila, que na verdade, ela nos enviou um parabéns pelo programa e pelo nosso belo trabalho. Muito obrigada, viu, Priscila, pela sua audiência. E agora a pergunta da Zizilda Macene, aqui de São Paulo. Referente ao guincho, que só tem direito a um por chamada, acontece muitas vezes de levar para uma oficina e lá ela não é credenciada. E as seguradoras não dão o segundo guincho. Como proceder nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, quando você ligar para a central 24 horas da companhia, você vai ter informações que não vão levar você a ter esse erro. Você já vai levar para uma oficina credenciada ou não. No caso disso ocorrer, as companhias têm tido um bom senso. Fale com o seu corretor, explique o que aconteceu. Muitas vezes o acidente ocorre numa estrada, ou ocorre numa madrugada e não consegue falar. O corretor vai te ajudar a você resolver o problema. Muito bem. Muito obrigada, Boris. Obrigado, Luciana. Termina aqui este programa seguro, mas nós voltamos no próximo domingo. Bom domingo para você. Para você também. E um ótimo começo de semana. Para todo mundo. Até. Hoje, nove e meia da noite, você fica mais perto de cada jogada com o Mesa Redonda. Assista agora Feiras e Negócios. E logo após, Os Impedidos. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América Seguros Previdência e Investimentos. Se aborrecer para quê? Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Tóquio Marini Seguradora. Há mais de 50 anos levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil.